Vamos recapitular um minutinho para tornar mais claro o nosso raciocínio, como foi essa questão do movimento fora Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito depois de um golpe de Estado, que a maioria das pessoas que estão nesse ato aqui, dos dirigentes, dos que organizaram esse sequestro, tentou negar que fosse um verdadeiro golpe de Estado, particularmente o PSOL. Bom, o Boulos teria que negar, porque na realidade ele militou pelo golpe de Estado. Então, Bolsonaro foi eleito no processo golpista. Segundo lugar, o Lula foi impedido de concorrer às eleições, os seus direitos políticos foram cassados pelo TSE, leia-se STF, de forma ditatorial, quando ele poderia muito bem ter concorrido às eleições. Muita gente nem sabe disso, porque acabaram ocultando esse fato. Ocultam, por exemplo, que o STF ameaçou o PT de não aparecer na televisão, de não participar dos debates, se o Lula concorresse, subjude-se que era um direito líquido e certo, democrático e constitucional dele. Então, quer dizer, STF, TSE e todos os partidos que participaram da eleição, que não denunciaram nada disso, acabaram sendo cúmplices, inclusive uma parcela do PT que ocultou esse fato. E se lançou numa campanha, que era uma campanha que todo mundo sabia que nunca poderia dar certo, que era a campanha do Haddad, que serviu também para encobrir o golpe que foi dado. Bom, nós, diante da eventual vitória do Bolsonaro, nós denunciamos que era preciso levantar imediatamente a palavra de ordem de fora Bolsonaro, até como denúncia do golpe que havia sido as eleições. Quem que apoiou a nossa colocação dos partidos, das instituições, dos grandes homens, dos banqueiros, grandes mulheres, etc. e tal? Ninguém. No primeiro período do governo Bolsonaro, o que a gente viu foi que a esquerda, essa mesma esquerda que hoje é ferozmente antibolsonarista, mandou aí saudações e desejou que o Bolsonaro conseguisse realizar todo o seu programa. Eu acho, inclusive, que uma parte da oposição é que o Bolsonaro não conseguiu realizar o programa devido às crises do governo. Acho que tem muita gente que está lá, nesse ato, que é contra o Bolsonaro, porque ele não colocou em prática tudo o que ele queria fazer. Bom, aí veio a pandemia. A pandemia levou a uma situação de impedimento da realização de atividades políticas. Nós protestamos contra isso e recebemos aí uma enxurrada de insultos. Não pode sair à rua, negacionistas querem espalhar o vírus. Quer dizer, segundo essas pessoas, aí é quase a totalidade das pessoas que estão lá, na direção desse ato, você teria que ficar dois anos em casa sem fazer política, o que só pode parecer normal no meio da histeria que se criou naquela época. Se você daqui a dez anos falar, em 2020, toda a esquerda nacional falou que era preciso suspender as atividades políticas integralmente durante dois anos, por causa de uma pandemia que aconteceu na época, aí as pessoas vão achar muito estranho. É importante lembrar que tudo isso um dia vai ser história do país, se o país não acabar no meio do caminho, do jeito que a coisa está indo. Bom, então queriam que ninguém saísse à rua. Nós saímos à rua, fizemos aí vários pequenos atos fora Bolsonaro, até que a situação chegou no limite, no momento em que o número de mortes estava batendo em 500 mil pessoas e que a população estava comendo osso no meio da rua, como está até agora. Nós começamos uma pressão sobre a esquerda para que a esquerda parasse com isso. E a declaração de todo mundo foi a seguinte, quando a pandemia passar, nós sairemos às ruas. E a Folha de São Paulo, que agora tem um contrato com o PCdoB e o PSOL, falava o seguinte, olha, fizeram atos, é aglomeração, estão espalhando vírus, etc. Mas como nós fizemos um ato com aproximadamente 2 mil pessoas na Praça da Sé no dia 1º de maio, ficou claro que não dava mais para conter o movimento. A esquerda olhou e falou, se nós não saímos à rua, vai sair o pessoal sem a gente, a direção da esquerda. Aí foi convocado o primeiro ato fora Bolsonaro, contra a vontade de todo mundo. E o ato se transformou num fato político, porque é um movimento de rua, criou-se um movimento fora Bolsonaro. A esquerda foi obrigada a acompanhar e a direita se viu numa situação muito delicada, porque não podia acompanhar o ato desse jeito. Primeiro que eles não têm nem, como é que se diz, volume para acompanhar esse ato. Aí começaram, começou o plano para sequestrar os atos em favor da direita, porque a grande questão da política nacional é a seguinte, precisa fazer tudo para que a direita continue sempre mandando no país. Os bancos, o PSDB, o MDB, etc. Tem uma parte da esquerda que não concebe o Brasil sem essa gente. Eles não conseguem imaginar o Brasil sem o Banco Itaú. Não conseguem imaginar o Brasil sem esses golpes sistemáticos que são dados contra a população. Sem MDB, sem PSDB nem nada. Eles são mental e emocionalmente cativos desses partidos. Então, começaram uma campanha para que a direita viesse no ato. Logicamente que a própria direita estava pressionando a esquerda para que criasse as condições para eles virem ao ato. A primeira tentativa foi dada da seguinte maneira. Vamos transformar os atos que são de esquerda, cuja cor é fundamentalmente vermelha, em atos verde e amarelos. Essa foi a primeira questão. Para que serve o ato verde e amarelo? O verde e amarelo é para dizer que o ato não é de esquerda, é de direita. Quem que não sabe e vem do verde e amarelo que aquele ato é de direita? Todo mundo sabe que é assim. Então, se o ato todo for verde e amarelo, justifica-se a presença do Ciro Gomes, da Tabata do Amaral, do Paulinho da Força, do João Dória, do Eduardo Leite, da Simone Tebet, do Temer, do Fernando Henrique Cardoso e assim por diante. Está tudo justificado. Porque é um ato verde e amarelo, não é um ato de esquerda, é um ato de direita. É isso que o pessoal tentou fazer. Isso aí fracassou totalmente. Os atos continuaram vermelhos. O verde e amarelo não passou. E agora, aí eles partiram para quê? Para a sabotagem dos atos. Então, nesse contrato que eles têm com a Folha de São Paulo, davam notícias falsas que a Folha de São Paulo ampliava. Ah, o ato será no dia tal. Ninguém tinha discutido, pá, pá, pá. Mas a Folha de São Paulo apareceu. O Brasil é que nem aquele país que é uma república das bananas do filme do Enfio. Deu no New York Times. O Enfio fez um filme, muito tempo atrás, onde o país era tão fuleiro que as coisas só eram reais quando apareciam nas páginas do New York Times. Aqui, o país da esquerda brasileira é tão fuleiro que tudo que aparece na Folha de São Paulo é uma realidade. Por isso, o contrato entre a Folha de São Paulo e o PCdoB e o PSOL. Aí, a Folha de São Paulo ficava confundindo o ato. E eles diminuíram. Depois do terceiro ato, diminuíram sensivelmente a mobilização. O que culminou com o dia 7 de setembro, onde a imprensa burguesa toda falava que o pessoal não ia à rua. Os bolsonaristas, tudo bem. Porque o movimento é antibolsonarista. Então, tudo bem os bolsonaristas saírem à rua. Mas os antibolsonaristas não podiam sair à rua, porque era perigoso. É assim que funciona a política nacional. Bom, depois de eles terem sabotado à vontade os atos, eles decidiram montar essa frente grotesca com os partidos de direita, cidadania, etc. para que esses partidos apareçam nos atos. É importante lembrar que, no mesmo momento em que esses partidos estão vindo ao ato, a esmagadora maioria deles votou. Já havia votado anteriormente na reforma da Previdência. Mas votou a favor da reforma administrativa e a favor da privatização dos Correios. Então, quer dizer, você tem um ato que vai ser o seguinte. Abertura pelo Banco Itaú. O Banco Itaú podia até colocar propaganda do banco no ato. Ia ficar até melhor. Já que eles vão fazer a abertura do ato. Logicamente que a pessoa, pelo que foi informado, a pessoa, a simpaticíssima herdeira do Banco Itaú, o pessoal, inclusive, chama ela de NECA, com grande intimidade com os banqueiros, não vai ao ato. Ela vai mandar uma gravação. Mas é importante. Todo mundo tem que ouvir o que a NECA tem a dizer para o povo brasileiro. Afinal de contas, o Itaú é um dos fatores do grande progresso nacional. Então, nós temos que ouvir isso daí. E vai garantir agora a democracia para os brasileiros. Depois de ter garantido o Bolsonaro no governo, agora vai garantir a democracia. A maioria dos oradores serão de direita. quer dizer, é um sequestro total da mobilização. Mobilização que eles não começaram, que eles não colocaram na rua, eles não têm capacidade de colocar ninguém na rua porque o povo detesta essa gente. E agora, é muito importante o seguinte, o que querem os organizadores? Os organizadores, primeiro, o PT não falou isso daí que seria muito vergonhoso para a direção do PT. Eu acho que pelo menos uma certa vergonha na cara os dirigentes do PT têm.